Vacina não mata ninguém, vacina cura. Eu queria aproveitar que eu sou turista, sou do Recife, e vocês tiveram aqui a essência de receber bem o turista e permitir que eu tomasse as vacinas. E parabenizar o prefeito dessa cidade pelo trabalho que está fazendo, porque eu estou vendo que todo mundo está sendo bem atendido, principalmente as meninas que estão aplicando. Elas têm mão de seda, pessoal muito educado, muito bom, gostei muito de gravatar. O público-alvo nesse momento para a vacina da influência é o público-alvo da campanha de vacinação. Idosos, crianças até 6 anos, de 6 meses até 6 anos, pessoas com comorbidade, professores e demais integrantes do grupo prioritário. E a vacina bivalente, nós estamos aqui com toda a população a partir de 18 anos para poder se imunizar. E quem não puder comparecer hoje, pode procurar nos próximos dias as unidades básicas que estarão disponibilizando a vacina para a população. Prefeitura de Gravatar. Compromisso com as pessoas.